E dou-se engano quem achou que seria diferente, porque foi revelado o preço dos jogos de console que vão rodar no próximo iPhone, que já está inclusive disponível para compra, no caso do Resident Evil 4 Remake. E quem achou que seria um preço mais em conta, por ter ali uma versão com mais capada, vamos dizer assim, mas ainda assim rodando em um celular, estava totalmente enganado. Vamos dar uma conferida nessa notícia, se puder, vire membro, se for comprar alguma coisinha, usei meus links da descrição, beleza? E a notícia vem aqui do site Videogame Chronicles, a versão para iPhone 15 Pro do Resident Evil 4 Remake, custará 60 dólares. O novo dispositivo da Apple promete jogos com qualidade de console, que parece que os preços serão iguais. Mas, pelo que o pessoal aqui apurou, gente, lá no Reino Unido, o jogo base é gratuito, mas inclui uma série de contas dentro do aplicativo, uma das quais custa 57.99 euros. E na loja americana, de acordo com o Touch Arcade, está cobrando 60 dólares. A gente pode ver aqui, ó, a gente tem Resident Evil 4 com bônus, também tem coisas relacionadas aqui a DLC, tudo custando 5 libras, nem é euro não, isso aqui é libra, né, no Reino Unido. 5 libras e 79, né, confirmando para a gente que a Apple está trazendo algo revolucionário, né, que é justamente poder rodar esses jogos no celular. A gente viu, fiz um vídeo aqui para vocês mostrando a qualidade, né, muito bacana mesmo, né, porém, quem achou que seria algo diferente do preço, né, cobrado aí em console, achou errado, né, está aqui 60 dólares ou 58 euros, né. Honestamente, né, creio eu que talvez muitos aí pensavam que poderia ser algo em torno de 40, né, 40 dólares, talvez, por ser uma versão mais capada, né, a gente fala que roda igual console, mas a gente vê claramente, né, que não tem as texturas tão boas quanto, né. Ainda assim, é impressionante, você vê aquele jogo, né, qualquer um daqueles jogos anunciados rodando em um celular, mas no console, é lógico, você vai ter uma melhor qualidade, você pode ter uma maior taxa de quadro, você pode ter também, é, uma melhor qualidade de textura, iluminação, né, e também, claro, de resolução, se eu não me engano, ali no iPhone ele roda nem 720p. E também, é, pelo que eu vi aqui, ó, capaz de jogar no iPad Pro e também no iPad Air, pelo que eu vi, serão capazes de rodar também, tá, seria interessante um preço abaixo. Pra ser bem sincero com vocês, né, é, sendo a Apple, a gente conhece, né, a empresa, as práticas dela, eu achei que poderia ser até um pouco mais caro, né, eles cobrarem em vez de 60 dólares ou 70 ou até 75, né, Porque vocês sabem como funciona, né, a Apple como é a parte aí de cobrar sempre mais caro pelas coisas, né, o produto deles é muito bom, mas eles passam do limite, ao meu ver, pelo menos, na parte de precificação, né, mas aqui tem gente que paga, né, tem gente que paga, então vamos continuar vendendo, né, vai ser muito interessante, é, isso, começar a ser disseminado, é, o joguinho aí rodando, é, nos dispositivos, é, móveis, né, A gente tem aqui o Death Stranding, tem também, é, o Assassin's Creed Mirage, dentre outros, né, que foram anunciados e ainda vai chegar dentro de 2023, a gente espera que isso chegue no Android também, se chegar muito provavelmente vai ter esse preço também, tá, no Brasil a gente não tem confirmação, né, só tem o preço em moeda internacional, tá, no Brasil a gente não tem o valor de quanto será cobrado na App Store brasileira, caso alguém tenha visto alguma notícia por aí, por gentileza, comentar, bom, é isso, né, quero saber o que que você acha disso tudo, é claro, ninguém vai pagar 10 mil reais em um aparelho telefônico, né, somente, para jogar Resident Evil, né, você compra um PS5, é, um Xbox, ou até mesmo um PC, ou compra tudo, né, dá para comprar tudo ali de uma vez, todas as plataformas, é, ainda dá para comprar o jogo, né, mas, como eu falei, não deixa de ser interessante ver este movimento acontecendo, beleza, é isso, muito obrigado a todos e fui!